Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Factorio aqui no canal. Eu acho que como a gente está chegando bem próximo do fim aqui do jogo, né? Eu posso terminar o jogo em breve. Acho que está na hora da gente começar a partir para esse lado, então, na nossa parte de pesquisas eu vim aqui até no silo de foguete. Espera aí, deixa eu tentar achar ele aqui de novo aqui. Silo de foguete. E eu estou vendo quais pesquisas a gente vai ter que fazer para chegar até ele, né? Eu estava indo no caminho certo aqui fazendo os módulos de velocidade e produtividade. A gente vai ter que pesquisar ainda o número 3, o que eu acho que eu já tenho disponível. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, temos eles aqui disponíveis. Só que eu estou vendo que na parte de foguetes a gente ainda não pesquisou nada. E isso é porque eu preciso do pacote de ciência militar. Isso vai nos garantir aqui o lança-foguetes e também foguete para poder atirar aí nos bichos, né? Agora, para fazer esse pacote de ciência militar não é tão fácil. A gente vai precisar montar aqui a nossa... ou ajustar a nossa fabriquinha, né? Para começar a trabalhar com esses itens aí. Eu estava produzindo mais ferros, tubos e encanamento aí para a gente ficar utilizando a nossa base. Mas eu acho que eu vou abrir aqui mais um caminho para a gente poder... Ah, aqui eu estou fazendo aço, né? Tá certo. Para a gente poder fazer essa parte de pacotes de ciência militar. Primeiramente, vamos dar uma olhada no que precisa para fazer ele. Um cartucho de balas perfurantes, uma granada e uma torre balística. É uma parte realmente só militar mesmo aí, os itens que a gente vai precisar, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente vai poder fazer isso aí. Um cartucho de bala perfurante, uma chapa de cobre, de aço e um cartucho padrão. E o padrão a gente faz com a chapa de ferro. Então, muito bem. Aqui no comecinho eu vou tentar fazer... utilizar essa área aqui para a gente poder fazer somente essa parte militar. Vamos utilizar aqui uma planta de desconstrução, né? Vamos abrir essa área aqui e os nossos robozinhos vão chegando ali, né? Eles estão buscando itens para mim? Ah, está vindo mais ali. Legal. Eu tenho que me lembrar também dos atalhos aqui, né? Olha só, eles vão trazer tudo para mim isso. Não precisava, gente. Mas estão levando para a base, que beleza. Estão limpando essa área aqui para a gente. Vamos colocar aqui algumas máquinas de montagem com os itens mais básicos. Primeiramente, eu acho que a gente pode fazer um caminho mais longo para essa... Você tem que me lembrar dos atalhos do jogo. Faz tempo que a gente não joga aqui no canal, né? Vamos utilizar aqui mais algumas pontezinhas para cá, para abrir um pouco mais esse caminho. Fazer aquela volta e voltar ele para cá. Espera aí. E vai faltar... Vai faltar espaço aqui. Vamos pegar um pouquinho aqui das esteiras. Vamos fazer um caminho maior para a gente poder utilizar em outras partes da nossa base. Caramba, eu sempre perco os itens aqui. O factório tem muito item. Vamos descendo aqui. Agora sim. Vai fazer esse caminho de volta. E eu acho que eu tinha que colocar uma outra saída assim, né? Para não juntar os itens dos dois lados. Eles ficam rodando somente de um lado só. Ok. Agora a gente vai precisar de algumas máquinas de montagem. Vou seguir o padrão que a gente estava aqui embaixo, né? Vamos utilizar duas por enquanto. Onde estão os nossos postes? Deixa eu fazer mais postes de energia. O poste médio. Todo o poste pequeno, que a gente tem bastante madeira agora também, né? Eu já vou utilizando ele só para alimentar aqui, ó. Legal. Coisinhas que a gente pode utilizar para buscar os insersores, né? Onde que a gente pode utilizar aqui? Eu vou fazer um insersor comum, porque eu não preciso de tanta velocidade assim também, né? A gente pode fazer um insersor rápido. Deixa eu voltar aqui dentro da minha base, porque aí os nossos robozinhos vão trazer os ingredientes para a gente. Olha aí alguns insersores chegando. A gente vai colocar aqui placas de aço dentro dessa parte de montagem. E aí eu vou precisar fazer um cartucho padrão, peraí. Vamos colocar nesse aqui então. Cartucho padrão. Ok, já vai começar a fazer. Vamos levar para outro local também, né? Só recapitulando aqui, a gente vai precisar de cartucho padrão, chapa de cobre e chapa de aço. Chapa de cobre eu estou fazendo em outro local da base, né? Ali para frente. A gente poderia desviar algum caminho para cá também, né? Mas muito bem, a gente tem aço aqui. Dá para utilizar um pouquinho do que tem ali dentro, né? Vamos pegar aqui o nosso insersor com filtro. Passar para cá. Depois eu coloco o filtro nele para não misturar tudo. Aqui eu vou fazer duas linhas para colocar os cartuchos rápidos aqui, né? Os cartuchos básicos, na verdade, desse lado. E aí a gente vai precisar... Temos a chapa, o cartucho, chapa de cobre também. Eu acho que eu vou trazer a chapa de cobre através dos nossos robôs. Está um pouco próximo ali. Eu vou precisar de uma fábrica azul também, né? Para a gente poder fazer isso aí mais rápido. Não tem nenhuma máquina de montagem azul. Agora eu tenho. Vamos colocar ela aqui do lado. Beleza. Eu acho que eu consigo colocar todos os itens aqui para dentro. Vamos utilizar um insersor de pilha. O Drukley usa apenas um, né? Não tem como não. A gente vai ter que usar o insersor de filtro que eu posso filtrar mais itens. Então aqui vai ser o finalzinho da nossa linha. Vamos buscar os itens aqui. Eu tenho que buscar mais esteiras, né? Ficou um pouco agora. Legal. Vamos dar uma voltinha lá na nossa cidade, na nossa base, né? Para ver onde que estão os insersores e as esteiras. Acho que está desse lado aqui. E olha só. O pessoal vai trazer alguma coisa para mim? Não. Ali não... Aqui, as esteiras. Sabia que estavam aqui. Legal. Temos um pouquinho aqui. Estava controlando a produção, né? Estava controlando a produção? Produção ou não? Não me lembro agora. Acho que é porque está tudo fechado, né? Nosso sistema parou aqui de fazer a pesquisa. Porque a gente precisa da parte militar. Vamos tirar aqui algumas esteiras. Vou tirar a esteira comum também. Olha só. Tem um monte de esteira comum. Então vamos utilizar ela mesmo. Mesmo que seja mais lenta, né? Vou utilizar elas para poder fazer essa parte aí da nossa base. Legal. Vou trazer esse cobre para cá. Talvez com os robozinhos. Vamos ver como que a gente vai poder montar essa parte. Esteira rápida. Aqui, aqui, aqui. Espera aí. A gente usa o shift, né? Não. Shift, clica. Aí. Certo. Isso aí. Temos cartucho normal. Para fazer o cartucho de balas perfurantes agora tem que trazer cobre. O aço já vai vir ali embaixo. Vamos colocar aqui um baú solicitante. Solicitador. Como é que é? Azulzinho, né? E chegou um novo baú verde que eu nem tinha visto como é que ele funciona. Mas deixa para lá, né? Circuito avançado. A gente vai precisar buscar um lá na base. Vamos já colocar aqui para rodar. Olha aí. Ele vai saindo para aquele lado, né? De onde que vai sair essa chapa de aço? Deixa eu ver aqui se ele vai para o lado errado. A gente já conserta também. Vai para o mesmo lugar. Não. Para com isso. A gente vai ter que virar para cima e dar a volta para baixo. Sempre tem alguma correçãozinha, né? Ainda bem que é simples de mexer isso aqui. Eu precisaria de mais um espaço. Vamos para cá e para cá. Aí, agora sim. Vamos tirando aqui. Agora sim. Cada um de um lado. O nosso baú de filtro vai aceitar. Chapa de aço. Chapa de cobre. E o tiro normalzinho. Ok. Beleza. Já estamos prontos aqui. Só faltou a chapa de cobre. Vamos já deixar o nosso insersor aqui. Eu tenho que buscar agora as chapinhas para a gente fazer o nosso baú solicitante lá. Eu vou produzir bem devagar, né? Essa parte. Eu também não estou com pressa. Vamos ver se tem alguns itens aqui. Eita. Espera aí. Aqui. Nossa, tem 200. Vamos tirar a metade dele e deixar guardado com a gente já, né? Eu estou pedindo algum tipo de circuito? Estou, né? Eles não tinham trazido. Acho que eu já tinha. Vamos lá. Agora eu vou poder fazer o nosso baú solicitador. Aí. Vamos deixar um prontinho aqui. E ele vai solicitar peças de cobre. Se a gente tiver alguma que possa levar para cá também, né? Vamos lá. Chapa de cobre. Sem. Será que eles vão trazer para cá? Eu acho que eu posso trazer para cá direto ao invés de utilizar o baú, né? Assim a gente economiza de ficar usando robôs para isso. Mas eles já estão vindo para cá. Olha lá. Bom, por enquanto eu vou usar desse tipo. Depois a gente pode fazer uma... Caramba, eles estão levando tudo para cá mesmo. Rapidão, ó. Sem itens. Beleza. Muito bem. Só faltou a gente filtrar, né? Lógico. Vamos segurar com o shift aqui. Eu não uso o mesmo filtro? É porque não é um filtro, né? Tá certo. Ok. Agora temos chapa de cobre e vai sair as balas perfurantes. Conseguimos o nosso primeiro objetivo aí, né? Depois disso, com as balas, a gente vai precisar agora... Vamos dar uma olhada aqui. Da granada. Granada e torre balística. Vamos primeiro ver o que precisa da granada. Chapa de ferro e carvão. Bom, o carvão eu já tenho aqui do lado até, ó. Vamos trazer mais chapas de ferro aqui para baixo. Será que eu posso fazer algum caminho trazendo itens para cá? Eu só preciso da chapa preta. Chapa e carvão. Eu vou fazer um esquema para utilizar somente um desses daqui, né? Requer entre dois ingredientes. Ok. Então, esse aqui vai servir. Vamos colocar ele aqui. Eu puxo o ferro dali de cima. É, eu acho que vai dar certo, hein? Vamos lá. Uma dessa. É do nosso inserçor com o filtro. Já tem ali até o caminho para ele, né? Vamos... É, eu vou até que utilizar dois aí. Um joga para o outro. Fica mais fácil. Aqui em cima a gente vai precisar de um desse. E também vou tirar aqui um pouquinho de chapas dali de cima. Ok. Vamos utilizar o nosso caminho rápido. Ah, meu celular dando trabalho aqui. Vamos lá. Aí, estamos chegando. E vira para cá. Aí. Ok. Aqui eu só preciso colocar o filtro de carvão. E aqui em cima o filtro... Ah, eu posso copiar desses daqui, ó. Shift, clique esquerdo. Clique direito. Passa desse para esse. E desse para isso. Ok. E aqui a gente coloca granada. Meus parabéns. Temos uma fabriquinha de granadas agora. Vou poder passar esses itens para frente. Legal. Já temos a bala dos perfurantes. Granada. Falta agora a nossa máquina. É a máquina de tiros, né? Ou metralhadora, né? Máquina de tiros. Chapa de ferro, engrenagem de ferro e chapa de cobre. A engrenagem de ferro eu tenho bem aqui em cima. Então é bem melhor ainda. Só que são três itens, né? É a torre balística. Então a gente vai precisar de uma fábrica azul. Vamos lá fazendo ela rapidão. Olha aí. Já estão trazendo mais engrenagens para a gente. Eu vou ter que precisar de algum espacinho aqui. Muito bem. Essa aqui eu acho que eu posso até tirar ali o baú. E utilizar direto, né? É, se não for muito demorado também. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho mais afastado. A gente talvez use esse caminho de cima para tirar os itens, as granadas dali, né? Vamos colocar aqui então para fazer uma torre balística. Eu acho que eu tinha alguma coisa lá para cima fazendo torre balística também. Mas vamos deixar de lá de cima, lá mesmo. Vamos criar algumas partes novas na base. Então aqui a gente vai ter um insersor. Eu vou precisar de um insersor de longo alcance para retirar as granadas dali depois. Ela já está retirando ali para frente. Aqui já temos a engrenagem. Eu preciso de chapas de aço. Tem ali também. Eu poderia trazer para cá, né? Eu acho que dá para fazer um túnelzinho. Espera aí. Daqui para cá. Vai ficar para baixo. É, vamos ver. Eu acho que dá. Sai da frente. Aqui até aqui. Vai ficar tudo compacto a nossa base aqui, né? Só vai faltar energia. Vamos colocar um poste grande para ele alimentar tudo aqui. Aí, garoto. Tudo ligado. Eu posso utilizar o caminho para vir para cá. Ele vai pegando os itens que sobrarem ali, né? Os itens extras. E falta agora chapas de copo. Eu acho que vai ser melhor a gente trazer ou do baú. Porque eu tenho que alimentar duas fábricas ao mesmo tempo, né? Tudo bem. Eu vou utilizar um pouco os robôs, já que a gente tem eles. Isso é melhor utilizar do que deixar eles vagando aí à toa. Vamos utilizar a esteira comum agora. A gente vai tirar aqui um pouquinho separado. Trazer até aqui. Vai virar uma bagunça, né? Eu estou tentando apenas cumprir o nosso objetivo aí de chegar mais próximo do final. Então, vamos utilizar o insersor comum. Vai faltar energia. Vamos colocar o postinho ali atrás, porque cabe ele aqui. Aí, beleza. O insersor comum ali na frente também não faria mal. Insersor rapidinho, né? E pronto. Está pronto. Opa, volta aqui. Ok. Temos cobre agora. Temos aço também, né? Só faltou a gente colocar aqui o filtro dele. Muito bem. E a engrenagem também. Beleza. Agora sim, tudo sendo fabricado aí de acordo com o que a gente espera, né? Agora, o último passo é a gente fazer o nosso pacote de ciência militar. Então, vou precisar de uma fábrica para fabricar isso aqui. Tem que ser a fábrica em azul, né? Parece que eles tiraram a fábrica amarela. Eu lembro que tinha uma fábrica que utilizava mais itens. E era mais rápida. Eu acho que eles retiraram isso aí porque estava dando trabalho, alguma coisa assim, né? Bom, legal. Agora eu tenho os cartuchos perfurantes ali. Eu posso tirar esses dois no mesmo caminho. Fazer uma linha de montagem para cá. E colocar ela aqui. Vai virar uma bagunça, eu sei. Mas eu acho que vai funcionar. Vamos colocar a minha ideia em prática. Vamos utilizar a esteirinha tranquilinha mesmo, porque eu não vou ter pressa, né? Vamos lá. Ui! Vamos construindo até aqui. Não, esse aqui não. Tem que chegar ali e a gente usa o nosso braço de longo alcance, né? Olha lá. Aqui nós vamos... Opa, faltou um local para colocar a granada, né? Ok. Agora eu preciso de alguma coisa para retirar daqui e colocar ali para cima. Se eu usar o braço de longo alcance, será que ele coloca do outro lado? Hum, eu acho que ele não vai colocar ali, né? Ele vai colocar no mesmo lado que a gente tem a outra peça. Vamos ver. Eu vou retirar aqui o nosso inserçor com filtro. Vamos colocar para ele retirar somente a torre balística. Ok. E aí mais energia para a gente. Piu! Legal. Não, ele não alcança. Ih, olha só. Eu queria colocar tudo no mesmo trilho aqui, né? Está indo uma granada por vez. Acho que se ele colocar, ele não vai alcançar do lado de lá. Eu quero que ele entregue do outro lado da esteira, né? Eu posso fazer uma ponte aqui. Uma ponte não, um túnel, na verdade. Vamos retirar isso aqui, ó. Coloca daqui para cá. E agora eu posso organizar essa parte aqui. Vamos lá. Retira isso daqui. Retira você também. Aquele item vai por cima. Então vamos fazer ele virar aqui para baixo. Cai nessa esteira. Peraí, tem que fazer esse aqui virar. Eu já vou explicar para vocês aqui. Esse cai para cá. Esse cai aqui. E esse continua para cima. Olha só a bagunça já. Então vai as torres ali por baixo. A granada por cima. E aí vem os dois para cá. Por que você não está entregando ali? Ah, está faltando energia, né? A gente escolheu o que tem que fazer? Não, também. Vamos escolher aqui o pacote de ciência militar. Agora sim. Vai entregar um de cada vez. E nós precisamos de energia aqui também. Vou colocar um grandão já. Porque aí eu vou retirar os itens daqui. Com um baú provedor, né? Baú provedor ativo. Esse roxinho aqui. Já vai mandar direto lá para os nossos laboratórios. Isso sim. E os nossos... É, os drones estão fora do alcance aqui. Vamos dar uma olhada no alcance da base. Caramba, por um bloco? Espera aí então. Vamos consertar isso. Coloca você aqui. Você aqui. Olha aí. Agora sim. E você vai entregar os nossos pacotes de ciência militar. Assim que ele terminar de fazer, né? Faltou só... Faltou só o cartucho ali, né? Que... É, eu precisaria colocar isso aqui aqui também, galera. Espera aí. Vamos virar você para cá. Você vai ter o filtro dos tiros vermelhos aqui. Eu esqueço o nome. Bala de cartucho perfurante, né? Agora sim. Tudo funcionando. Rapidão. A primeira coisa que eu consigo fazer rápido aqui no factório. É lógico que ficou uma bagunça. Não dá para a gente expandir a produção, né? Mas ficou legalzinho. Vamos agora... Colocar mais alguns módulos de velocidade. Olha lá. Já aumenta a velocidade aqui. E o nosso pacotinho está indo embora. Uhul. Segue ele. Vamos subindo aqui na nossa base. Está chegando lá no laboratório, eu acho, né? Vamos seguindo o nosso drone. Fizemos um até agora. Ele vai guardar no armazém? Aí guardou ali. Hum... Porque a gente precisa colocar... Outro pacote desse aqui, né? Vamos então colocar uma caixinha. Aquela lá que a gente tinha feito antes. É o baú solicitador. Ué? Ele sumiu? Acho que eu utilizei ele, né? Vamos fazer outro então. Não tem problema. E aí eu vou solicitar... Os nossos pacotes de ciência militar. Para colocar bem aqui no meio do caminho. Aí. Vamos utilizar aqui... Eu estou usando só os insertores com filtro. Porque é o que eu tenho agora, tá? Pacote militar. Ok. Beleza. Olha lá. Estão trazendo. Aí. Agora manda para lá. Ué? Ah, é. Eu estou pesquisando outra coisa. Por que que está faltando o pacote de ciência azul aqui? Não estão trabalhando rápido? Acho que mudou a... Ah, mudou a receita, né? De novo? Caramba. Bom, o que está faltando aqui... São esses chips vermelhos, né? O chip avançado. E aqui está faltando plástico. Para fazer eles. Se está faltando plástico, tem algum problema com a nossa parte. O que que veio esses insersores aqui? Ah, não. É a ponta da cabeça do insersor. Não tinha visto. Está faltando plástico. É porque está faltando gás de petróleo. É porque a gente não tem petróleo. Então uma coisa vai chegando até a outra aí. E a gente acaba ficando sem nada. Está chegando o petróleo bem devagar aqui. Nem tem nada ali dentro dele. E os nossos trens? Onde que estão? Trens? Vamos dar uma olhada aqui na parte... Dos trens rapidinho. Aqui. Carregamento de ferro. Carregamento de petróleo. Ele está paradão, será? Eu acho que ele está parado por causa de algum acesso ali, né? Vamos subir ali rapidão. Eu não lembro onde está o meu carro. Ah, ele aqui. Vamos ir carrinho. Uhul! É, tem problema ali. Porque acabou o combustível, né? Esse trem não está se alimentando direito. Vamos utilizar aqui combustível. Vou colocar um monte de madeira que eu tenho por enquanto, né? Aí. Beleza. Agora ele pode ir embora. E o nosso trem de petróleo também vai. Vamos dar uma olhada para onde ele está indo. Você está todo mundo esperando aí, bonitinho, né? Se aquele trem não está se alimentando direito, a gente tem que ver o que está colocando ali. Olha lá. Já gastou tudo. O que a gente está usando para abastecer ele. Onde que o nosso trem de petróleo vai? Olha só o acidente. Já voltou ali para trazer ferro. Mas acho que não tem mais ferro lá em cima, né? Vamos dar uma olhada naquela parte de cima. Porque senão eu posso fechar aquela área lá. Está só atrapalhando o nosso caminho. Olha só. 24 mil unidades de petróleo. Caramba. Isso aqui eu acho que ficou parado muito tempo, né? No último episódio deve ter ficado parado. A gente não viu funcionando. Então, muito bem. Agora estamos carregando o nosso trenzinho. Olha lá. Caramba, meu. 24 mil unidades. Acho que é o máximo que eu já vi acumular. 25 mil, né? Muito bem. Agora ele está cheio. Vai, trem. Qual é o itinerário? Aí, já está indo. Era só uma questão de tempo, né? Vamos ver se ele vai abastecer aqui. Ah, olha lá. Colocou. Está vendo? O outro tinha que passar por aqui para abastecer também. Já abasteceu. E agora? 10 segundos. Nossa, tinha planejado tudo isso, hein? Ficou bem legal. Vamos para o nosso caminho trazer todo o petróleo que a gente conseguiu. Olha lá. Chegando... Vamos descer aqui que vai demorar esse desabastecimento, né? Aqui tem pedra. Nem lembro porque eu estava pegando essas pedras aqui. Vamos tirar a mineradora daqui. Ok. Está descendo demais. Olha lá a quantidade de petróleo agora aumentando demais. Muito bem. Agora sim, voltamos à produção de plásticos, né? Muito bom. Beleza. Vamos continuar lá agora para ver se os nossos chips vão ser feitos. Olha só. Agora já tem um monte. Agora está funcionando. Olha um monte de pacote de ciência militar, cara. Que legal. Aqui eu estou precisando de outro tipo de pacote ou não? Vamos dar uma olhada aqui nas pesquisas. Ah, é somente o azul. Só que tem que ser 500 dele, né? É, o resto aqui eu vou parar essa pesquisa. Vamos esperar ela terminar, será? Pelo menos está vindo agora, né? Os itens, ó. Eles vão... Vai jogando para o outro lá para frente. Vamos esperar eles terminarem essa parte aqui. Assim que terminar a produtividade e mineração, eu já volto para mostrar para vocês. Vou dar uma olhada em outras partes da base, para talvez corrigir alguma coisinha, né? Olha só, um pequeno errinho aqui de projeto. A esteira está virada para o lado errado, então ele parou de colocar placas de cobre. Mas agora voltou à produção aqui. Eu tenho mais alguns módulos de velocidade, né? Vamos gastar um pouquinho deles aqui. Colocar mais alguns... É só no azul, né? Que pode. Aqui em cima também. Beleza. Tem mais alguns aqui em cima. Acho que na fornalha também pode, né? Olha lá. Vamos gastando tudo. Uhul! Agora tudo funcionando bem rapidinho. Temos as granadas e as torres balísticas para fazer aqui o nosso pacote de ciência. Ótimo. Produtividade lá de mineração 5 está indo bem, mas está demorando um pouquinho, hein? Vamos ver como é que está a nossa parte de produção de energia. Muitos números. Não dá para entender o que está acontecendo, né? Mas parece que eu estou produzindo mais do que gastando. Mais ou menos, né? Consumo total aqui. A nossa produção está mais ou menos sendo suprida porque eu estou gastando carga do acumulador. Então, quando está de noite, ó, os nossos painéis solares não conseguem suprir. É legal. Vamos dar uma olhada na nossa parte de energia radioativa aqui, né? Do reator. Eu vou ter que utilizar algumas células de combustível mesmo. Vamos tirar apenas uma aqui. Vamos retirar a que está aqui dentro. Já está gasta. Olha lá. Uns quatro gastas ali, né? E agora? Funcionou? Ah, não. Você vem para cá, né? Agora sim. Vamos colocar o resto aqui. Vou deixar desutilizar. É inutilizado. Depois a gente pode, talvez, refinar ela de novo, né? Agora, acho que eu vou estar produzindo bem mais do que a gente precisa. Ó, a carga do acumulador está subindo. Está vendo? A gente está produzindo bastante para guardar até nas nossas baterias. Poderia até criar mais baterias também, né? Opa. Ataque aqui embaixo. É alguns bichões ali. Ainda bem que a gente tem a torre a laser para suprir aquela parte. Muito bem. Vamos sair aqui do mapa. Produzindo energia a vapor. Produzindo energia de tudo quanto é jeito, né? Legal. Olha só a bagunça que está aqui embaixo, gente. Todo mundo trazendo minério de cobre. Ainda bem que está sobrando bastante, né? Porque eles podem trazer, suprir as duas fabriquinhas aqui e ainda sobra um pouquinho. Até trava o nosso sistema. Está ótimo aqui. Eu vou até travar aqui em uma quantidade... Só tem 100, né? O melhor. Legal. Temos aqui... Olha só. Está sobrando alguns pacotes de ciência. Vamos subir lá na parte da pesquisa. E eu vou esperar eles terminarem para eu poder trocar a pesquisa para a parte militar. Muito bem. Terminamos aí. A produtividade de mineração 5. Legal. Acho que agora a gente pode começar a parte do foguete. A parte militar também, né? Então vamos vir aqui... Ih, olha só. Tem que pegar explosivos primeiro. Vamos pesquisar. Eles são 100 unidades. Acho que vai demorar um pouquinho ainda. Eu tenho... Ah, eu tenho bastante unidades aqui de pacote militar. A gente conseguiu fazer bastante. Vamos levar tudo aqui para frente. Olha lá. Vai subindo rapidão a nossa pesquisa de explosivos. Vou esperar essa daqui para ver o que a gente pode fazer depois que a gente pesquisar ela. E muito bem. Terminamos a parte de explosivos. Agora eu posso começar a parte dos foguetes, né? Vai ser 120. Demoraria quase o mesmo tanto. A gente pode fazer agora os lança-foguetes. Com explosivos eu posso fazer apenas explosivos. Vamos para a parte de foguetes então. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer a bazuca e testar os foguetes. Então eu vou deixar isso aí para o próximo episódio. Mas parece que pelo menos a gente começou a sanar essa parte aí da base. O que eu estou vendo é que a produção não é tão rápida assim. Então a gente teria que fazer talvez uma parte mais organizada nisso aqui, né? Porque eu fiz tudo rapidão só para ver se dava certo. Tem alguns itens ali, mas eles ficam utilizando os drones. Então a gente vai ter que fazer um acerto nisso aí, né? Vou colocar mais alguns robozinhos aqui para trabalhar que estavam comigo. Olha aí. E aí fica a beleza. Certo, galera? Eu vou terminando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.